Agora vem cá, a gente vai ver as vagas de trabalho desta semana no nosso quadro A Hora do Emprego. Pode rodar, vamos lá. Belo Horizonte está com 100 vagas abertas para operador de telemarketing. É preciso ter o ensino médio completo, mas não é necessário comprovar experiência. O salário é de R$ 1.412,00 mais benefícios. Também há oportunidade para vendedor pra cista. Ao todo, são 20 vagas. Os candidatos devem ter o ensino médio completo e seis meses de experiência. O salário é de R$ 1.600,00 mais benefícios. Para pedreiro de acabamento, são 30 vagas. Não tem exigência de nível de escolaridade, mas é preciso ter seis meses de experiência. O salário é de R$ 2.169,00 mais benefícios. Já a contagem está com 300 vagas abertas para auxiliar operacional de logística. Interessados devem ter o ensino fundamental completo. Não é necessário ter experiência. O salário é de R$ 1.634,00 mais vale transporte. Para ajudante geral, são 20 vagas. A escolaridade é um ensino médio incompleto, além de seis meses de experiência. O salário é de R$ 1.506,00 mais vale transporte. Gente, mais informações a respeito disso está na internet, tá? Aqui de Belo Horizonte é pbh.gov.br em contagem, portal.contagem.mg.gov.br barra cine.